Caminhei o que tava indo Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Vai, caminheiro Leva este recado meu Por favor, diga pra mãe Parar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado vai me ter Do meu cachorro campeiro Do galo índio brigador Minha velha espengarda E o violão chorador Vai, caminheiro E faça esse favor Caminheiro Caminheiro Se quiser este anjo Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo E volto pra lá E volto pra lá Vai, caminheiro Não esqueça de avisar Vai, caminheiro Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Vai, caminheiro